Bem devagarinho, tá? Bem devagarinho. Toca o pau, toca o pau. Toca o pau e quando chegar no copo vai devagar. Toca o pau. Na manha. Isso, vai assim, vai assim. Vai assim. Assim, não precisa aí coisa não. Vai desse jeito aí mesmo. Rapaz, vai, acelera um pouquinho, acelera um pouquinho. Assim, assim, sempre assim pra fora. Acelera um pouquinho, acelera um pouco. Não cabra, né? Sempre assim. Acelera um pouco, acelera pra ela não voltar, vai. Vai, vai, pra passar por fora dela. Toca o pau, rapaz. Toca o pau, porra. Dá uma forcinha aí agora. Dá uma rede mais forte aí. Não cabra a rede, vai sempre assim. Dá uma quebradinha, né? Agora, dá uma quebradinha. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Mais, mais um pouco. Mais um pouco. Aí, toca aí. Aí, não quebra mais do que isso. Vem sempre assim agora. Quebra mais um pouquinho. Quebra mais um pouquinho. Aí. Aí. Não vai mais. Sempre assim. Tô com o pau, tô com o pau. Agora eu tô com o pau, agora eu tô com o pau. Agora eu tô com o pau.